Cadê o gritinho da galera de Vissosa? Opa minha galera massa, que prazer, que satisfação Depois de um pouquinho de tempo né A gente tá voltando nessa cidade maravilhosa Pra fazer sucesso o nosso terceiro CD Para o meu patrão Pinto Sucesso do terceiro CD Eu quero ver todo mundo de Vissosa cantando comigo Oh piriguete, oh piriguete Eu sou pirigueteiro, quero Oh piriguete Eu tô piriguetando, quero piriguetear Oh piriguete, oh piriguete Perigueteiro, quero piriguetear Oh piriguete Tô pirigueteando, quero piriguetear Cadê o gritinho das minhas gostosas? Claudinho na batera, bata pra gerar, nega E quando a piriguete chega e começa a dançar Eu fico muito duro, duro pra piriguetar E quando a piriguete chega e começa a dançar Eu fico muito... E vamos dançar Eu sou pirigueteiro, quero piriguetear Oh piriguete, oh piriguete Eu tô piriguetando, quero piriguetear Ô periquete, ô periquete, eu sou periqueteiro, quero periquetear Ô periquete, ô periquete, eu tô periquetando Chega e começa a dançar, fico muito doido, doido pra periquetar Eu tô na periquete, chega e começa a dançar, eu fico muito... Olha as periquete aí, olha aqui, ô periquete, ô periquete Eu sou periqueteiro, quero periquetear Ô periquete, ô periquete, eu tô periquetando, quero periquetear Ô periquete, sou periqueteiro, quero periquetear Ô periquete, tô periquetando, quero vir É garota safada, ouvi-me missosa Discofra e gravando tudo A periquete chega igual no sábado Eu fico muito doido, doido da periquetar Eu fico muito doido, doido Ô periquete, sou periqueteiro, quero periquetear Ô periquete, tô periquetando, quero periquetear Ô periquete, tô periquete Eu sou periqueteiro, quero periquetear Ô periquete, tô periquetear Para a metadeira, se bora, se bora Vai, 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 vai Agora eu quero mostrar pra vocês a nova música da gente Gravada essa semana agora, a gente gravou essa semana agora Tá bom? Já com a voz da Marinha A galera vai escutar muito bem dessa música Eu boto um mês pra ela pegar, bota o que Mara? Duas semanas Duas semanas, olha Ela gravou ela essa semana agora Eu vou botar um mês pra ela pegar O nome dessa música é Casal Sem Vergonha Aquele namorado que briga, 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 mas não se deixa Então é um casal sem vergonha Eu e o Wesley Safadão somos assim, né? Briga, 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 mas tá aqui, onde é que nós estamos? Trabalhando junto aqui Casal Sem Vergonha é música do nosso volume 4 A primeira música a ser gravada do nosso CD volume 4 Tá bom? Bora, Chico, ainda descontra Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos o caso sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos o caso sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos o caso sem vergonha, 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 sem vergonha Eu e você somos um casal sem vergonha Se o telefone toca é outra briga Quem foi? Você já quer logo saber Se alguém te chamou pra dar um recado Eu também fico ligado é com ciúmes de você A gente vive dentro dos beijos Tem dias que a gente nem se vê Mas é na cama que a gente se entende Que você me compreende que eu não vivo sem você Ai, safadão! Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos um casal sem vergonha Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos um casal sem vergonha Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos um casal sem vergonha Olha a malabrinha, olha a malabrinha Vai! Ei, 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 malabrinha Tá ficando espeta, tá ficando malabrinha Ei, 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 malabrinha Tá ficando espeta, tá ficando malabrinha Exclusividade de Escofrê Ei, 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 que malabrinha Safadinha, safadinha, safadinha Da nadinha, da nadinha, danadinha E, ei, 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 malabrinha Tá ficando espeta, tá ficando malabrinha Tá ficando esperta, tá ficando malandrinha, malandrinha, malandrinha Safadinha, safadinha, safadinha Moreninha Tá ficando esperta Papirapiru 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 Olha que tá ficando esperta Papirapiru 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 Olha que tá ficando esperta Olha que meio a mão, você tá muito boa Muito boa, muito, muito boa Cada vez mais gostosa Bonita e maravilhosa Meio a mão, você tá muito boa Muito boa, muito, muito boa Cada vez mais gostosa Bonita e maravilhosa Ei, ei, ei Ei, malandrinha Aqui não vejo como é que a história foi Tá ficando esperta Cacau, beijo, Cacau Ei, malandrinha Tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Olha que tá ficando esperta A safadinha do forró Olha que meio a mão, você tá muito boa Muito boa, muito, muito boa Cada vez mais gostosa Bonita e maravilhosa Meio a mão, você tá muito boa Muito boa, muito, muito boa Cada vez mais gostosa Bonita e maravilhosa Então Ei, 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 malandrinha Tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Tá ficando esperta, tá ficando malandrinha Ei, 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 malandrinha Olha o som da metaleira Vai o Luiz O Luiz do Banhoso Tá bom, tá avisando que o carro tá de saída agora Quer ver com o Luiz do Banhoso aí Atenção, atenção, hein Manda mais uma, maestro Ei, ei, malandrinha Isso aqui é mais um repertório Exclusividade Discofrê Luz da passarela Lá vem ela na minha direção O teu coração dispara Quando ela entra no salão E a galera logo fica louca Vendo ela dançar A rapa Só dá ela na pista Em primeiro lugar Dá um clusinela Lá vem ela é a maior sensação Capa de revista Tá na mente É abusado É não A galera logo fica louca Vendo ela dançar Só dá ela na pista Em primeiro lugar Ela dançar Ela dança Arroba sem nem atração Top model Bota a luz na passarela Aquela top Aquela topia Ela achou Vendo a sã Aumenta o som Logo essa fadinha vai tocar Vendo a sã Vendo a sã Que eu vou correndo te abraçar Amor 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 A muito tempo que eu te espero E você nunca vem Depois de um louco Médio você vai se apaixonar Amor Amor Damiris Eu vou te amar A gente vai fazer amor Vai se amar A gente vai ser de calor Vou apagar O fogo que tem dentro de você Eu vou Eu vou te amar A gente vai fazer amor Vai se amar A gente vai ser de calor Vou apagar O fogo que tem dentro de você Eu vou Amor Damiris Mister Lane Larissa e Cláudia Aqui em Tianguá Valeu Bala Marinha Tem mais um aí negão Me namora Quando eu saio eu sei que você chora Me fica em casa e só com todas as horas Eu vou passar do tempo que demora Eu quero dar vaso a você mesmo Mostrar aquele do que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre Vem dançar Eu lembro que te vi gravear Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu Deu uma lábida contra o meu Meu dia se fez mais feliz Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui Te dizer Me namora Pois quando eu saio eu sei que você chora Me fica em casa e só com todas as horas É que eu vou passar do tempo que demora Abre o braço e vem me namora Eu quero dar vaso a você mesmo Mostrar aquele do que eu sinto por dentro Beleza essa que eu canto agora Abre o braço e vem me namora Exclusividade Discofra Robson e Roberta Discofra Nosso amigo Chiquinho também Um abraço Rapaz já mudou Foi tudo O negócio aqui ficou bom Galera sabe Essa aqui com certeza Tiraturou Tiraturou Na madrugada Abandonada E não atende o celular Tirando onda Cheio de marra Achando que eu vou perdoar Família seca Eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Eu te dou bola Sente e chora Porque você já me perdeu Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Mas eu tô arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora baba o povo Vai correndo atrás de mim Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Eu tô arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora baba o povo Vai correndo atrás de mim Tiraturou Tiraturou Tira-turou Tiraturou Tira-turou Tiraturou Tira-turou Tira-turou Tiraturou Tira-turou Olha a metadeira pra você Sacadinha do forró Ao vivo Ao vivo Exclusividade Discofrê Alô, Zé Firmino Tiraturou 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 Chega, eu tô do lado, agora quem não quer sou eu Mentindo bola, sempre chora, porque você já me perdeu Eu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comendo a minha mão Eu sou o que era o cara, mas não é bem assim Agora bava um pouco, vai correndo atrás de mim Eu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comendo a minha mão Eu sou o que era o cara, mas não é bem assim Agora bava um pouco, vai correndo atrás de mim Tira, turon, tira, turon, uá, uá Tira, turon, uá Tira, turon, tira, turon, uá Tira, turon, tira, turon, uá Uma noite especial pra galera de Tepiá, de Viçosa Aquele beijo de carinho pra vocês É teu, meu filho Fala, medalha, show A você Chama, negão, a outra aí Vai, meu filho, vai Meu filho, eu sou a palestra dentro d'água Eu amo vocês, um beijo na boca de cada um, tá bom? Quando Deus se desenhou Ele tava namorando Quando Deus se desenhou Ele tava namorando Não, pera do nada Na, pera do nada Amor Na, pera do nada Na, pera do nada Amor Faz isso Só na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Com muita pureza no seu coração A subir aumentada e fecha a má minha atenção Virou a sua voz, um cálculo de mel E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu E o resto deve ser, em vez exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus se desenhou, Ele tava namorando Quando Deus se desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Não faz isso na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Voltou muito a fureza no seu coração Na sua humildade fez chamar minha atenção E a estrela mais bonita, quando eu deixo lá E o amante verdadeiro, sua palavra foi buscar E o resto deve ser, em vez exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus se desenhou, Ele tava namorando Quando Deus se desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Valor para ego e a beira do mar, na beira do mar com a tiaba Ele veio jogar e eu quero dizer Exclusividade 76 bingas Gbigas Beira do mar, beira do mar do amor Beira do mar, beira do mar do amor Mas isso agora é hora de fazer você Ele deve ter cabeçado pra valer Com muita pureza no seu coração A sua humildade fez amar minha atenção Tirou a sua voz com cola de mel E teu sorriso lido de algum lugar do céu O resto deve ser, o resto exterior Mas o que tem por dentro Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Beira do mar do amor Na beira do mar Beira do mar do amor Mas isso agora é hora de fazer você Ele deve ter cabeçado pra valer Com muita pureza no seu coração A sua humildade fez chamar minha atenção O sol foi com medo E teu sorriso lido de algum lugar Sua palavra ele foi buscar O resto deve ser, o resto exterior Mas o que tem por dentro Quando Deus te desenhou Quando Deus se desenhou Ele tava namorando Quando Deus se desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Do amor Na beira do mar É do mar do amor Chama negão Chama negão Chama negão Pensa pra valer do medo Vem Pensa pra valer do medo Assim vai Pensa pra valer do forró Pra você Ao vivo Negão, música também nossa Pra quem tá apaixonado Exclusividade, desconfra Eu vou embora, sei que me rumo Mas como será meu mundo sem ti? Agora segue o seu caminho Você sabe bem o que fez comigo Eu não consigo lembrando de nós dois Meus sentimentos Era impossível acreditar que o dia Eu te deixasse Quando temos arroz Foi difícil Suas desculpas, essas despedidas São tão tristes Para que estamos divididos Separando sentimentos Se for só eu só perdoar o meu coração Foi meu juramento É a realidade, eu assumo o meu amor Somos impedidos e perdidos novamente E todos me encontram em outros vossos a paixão Até minhas amigas me estressam pra voltar Dizendo para mim que sem você eu não sou nada Agora que mesmo triste eu recordo Dentro de mim você ainda está A despedida agora afinal Sendo saudade até da tua voz E depois eu pergunto para a lua E com teu brilho eu vou encontrar Até a lua sabe Você quer dançar, é? Para que eu vou embora Segue meu romão Mas como será meu morto sentido Pois vai embora Segue o seu caminho Você sabe bem o que fez comigo Eu não consigo lembrar de nós dois Meus sentimentos Era impossível eu acreditar que um dia Eu te deixasse Quando o tempo passou e escondia Foi difícil Suas desculpas, essas despedidas São tão tristes Estamos divididos, separados sentimentos Mas só ainda não perdoaram Meu coração, olha que a mãe Não seremos esse fã de juramento É a realidade, eu assumo o meu amor Somos impedidos e perdidos novamente E todos me encontram em outros vossos a paixão Até minhas amigas me estressam pra voltar Dizendo para mim que sem você eu não sou nada Mesmo entre ti eu recobro Dentro de mim você ainda está Despedida agora, afinal Sinto saudade até da tua voz Depois vou perguntar a lua E no teu brilho eu vou encontrar Até a lua sabe sobre nós Até a lua sabe que nós dois Bora que eu vou embora Sei que meu rumo Mas como será meu mundo sentir Pois vai embora Segue o seu caminho Você sabe bem o que fez com o irmão Olha que eu vou embora Eu vou embora Sei que meu rumo Mas como será meu mundo sentir Pois vai embora Segue o seu caminho Você sabe bem o que fez com o irmão Olha que eu vou embora Eu vou passar e deitar e rolar pra galera, mas é só a música nova que a gente vai mostrar pra vocês Panteras, é vocês? É vocês das panteras, hein? Essa música aqui vem dizendo que é que a mulherada gosta Uma rolada pra frente, uma rolada pra trás Eu na sacanagem e ela querendo mais Rolada pra baixo, rolada pra cima Nesse swing que ela gosta de entrar no clima O que a mulherada quer? Sei que muita gente gosta Preste atenção, atenção, atenção O que a mulherada quer? Sei que muita gente gosta Preste atenção porque essa é a proposta O que a mulherada quer? Sei que muita gente gosta Homens de frente, mulheres de gosto Deitar e rolar É só deitar e rolar É só deitar e rolar Deitar e rolar Deitar e rolar É só deitar e rolar Deitar e rolar Agora segura, negão Mônica, Michelle e Fernanda Uxê Derruba, negão Exclusividade Discofrê Chamei, trininho Desão e carinho Paixão, garice e malícia Vem que eu vou te dar E você vai gostar Vai dizer pra mim que delícia Fechou a porta Apagou a luz Só tem nós dois Você me chamou e eu fui Gama arrumada É muito bom Agora é só deitar e rolar Então É só deitar e rolar Deitar e rolar Deitar e rolar É só deitar e rolar É só deitar e rolar É só deitar e rolar Olha aqui é É só deitar e rolar É só deitar e rolar Bandeira É só deitar e rolar Só deitar e rolar É só deitar e rolar Uma rolada pra frente Uma rolada pra trás É só da sacanagem Ela querendo mais Rolada pra baixo Rolada pra cima Nesse surdo que ela gosta Entrar no clima Ruga a mulherada Que? Ruga Sei que muita gente gosta Preste atenção Porque essa é a proposta Ruga a mulherada Que? Rola Sei que muita gente gosta Homem de frente A mulher fica de crosta E vai deitar e rolar Deitar e rolar Deitar e rolar É só deitar e rolar É só deitar e rolar É só deitar e rolar Para aqui é É só deitar e rolar É só deitar e rolar Deitar e rolar É mais um do terceiro CD pra quem tá apaixonado CD, DVD, camisa da safadinha, o forró na mesa de som ali que eu tinha essa Olha que tenha certeza que o amor vai vencer Que eu sei que você vai voltar pra mim E tenha certeza como dois e dois são quatro Você volta pros meus braços e a razão vai ter fim E tenha certeza que o amor vai vencer Que eu sei que você vai voltar pra mim E tenha certeza como dois e dois são quatro Olha aí, conta pros meus braços e a razão vai ter fim Entenda que você é minha água de beber Minha fonte, meu desejo, meu prazer Pra viver tenho que respirar você Entenda que você é minha água de beber Minha fonte, meu desejo, meu prazer Pra viver tenho que respirar você Toda hora do dia, todo dia nasce Semana do mês, todo mês do ano eu preciso de você Hora do dia, todo dia, semana do mês Semana do mês, mês do ano eu preciso de você Oh, me entenda Por favor, me compreenda Eu preciso de você Oh, me entenda Por favor, me compreenda Eu preciso de você É garota safada, safatinho no borrão Vai, para o meu prefeito, se é firminho Segura Olha aqui, tenha certeza Que o amor vai vencer Eu sei que você vai voltar pra mim Tenha certeza Como dois e dois são quatro Você volta pros meus braços E a razão vai ter fim Para que tenha certeza Que o amor vai vencer Eu sei que você vai voltar pra mim Mas tenha certeza Como dois e dois são quatro Você volta pros meus braços A razão vai ter fim De o quê? Entenda que você é minha água de beber Minha fonte, meu desejo, meu prazer Pra viver bem o quê? Inspirar você Entenda que você é minha água de beber Minha fonte, meu desejo, meu prazer Pra viver bem o quê? É terceiro serei Vai, vai! Toda hora do dia Todo dia Na semana Semana do mês O mês do ano Eu preciso de você Hora do dia Todo dia Na semana Semana do mês O mês do ano Eu preciso de você Oh, me entenda Por favor, me compreenda Oh, preciso de você Oh, me entenda Eu preciso de você Oh, me entenda Explica-me por que razão não me olhar na cara Será que não quer que eu note que tu tá apaixonada Seus olhos me mostram paixão e dor do sentimento Então liberte o amor que guarda dentro do peito Você sabe muito bem que eu não posso esconder a verdade Eu só sei que nunca conseguirei amar alguém de verdade Eu só sei que nunca conseguirei amar alguém de verdade Não tira esse amor O jeito da lição Eu vou pegar distante Perdendo você Perdoa seu erro Perdoa seu erro O orgulho e o atitude Nossa amor não pode acabar Olha, não nega teu amor O jeito da lição Pensando em me deixar Perdoa seu erro O orgulho e o atitude Nossa amor não pode acabar Ele não separa, você de me tirar, mas eu não vou deixar Ele não separa, você de me tirar, mas eu não vou deixar Ele não separa, você de me tirar, mas eu não vou deixar Arreda, arreda e dança Explica-me por o que razão da minha olhada em cara Será que não quer que eu note que não tá apaixonada Seus olhos me mostram a paixão e todo o sentimento Que não liberte o amor de guarda dentro do peito Você sabe muito bem que eu não posso esconder a verdade Eu só sei que não me agoncirei amar alguém de verdade Deixa-se matar, pode enviar a pedra Pergunta cada estrada Perdoa meu seu errei por orgulho e atitude Nosso amor não pode acabar Olha, não nega teu amor Fugindo da ilusão, pensando em me deixar Perdoa meu seu errei por orgulho e atitude Nosso amor não pode acabar Perdoa meu seu pará, gostei de me tirar Mas eu não vou deixar Perdoa meu seu pará, gostei de me tirar Mas eu não vou deixar Perdoa meu seu pará, gostei de me tirar Mas eu não vou deixar Perdoa meu seu pará, gostei de me tirar Mas eu não vou deixar Perdoa meu seu pará, gostei de me tirar Mas eu não vou deixar Perdoa meu seu pará, gostei de me tirar Querem nos separar, você te mentirá, mas eu não vou deixar Querem nos separar, você te mentirá, mas eu não vou deixar Um abraço para as costérias, estou aqui na tua presença Filme e piunda, meu Deus, caramba, eu sei, valeu Agora o repertório do novo pra quem tá apaixonado Diga, se te deixei faltar amor, diga, há vezes te lhe chamar Diga, o que foi que fiz com você? O que tem de errado em mim, eu preciso saber Se deixou de gostar de mim, tem que me dizer Diga, o que eu tenho que fazer? Diga, prometo que eu vou tentar Diga, não tem mais pra quem esconder Mesmo que vá doer em mim, eu preciso saber O farro não me dá pra mim, tem que me dizer Ah, meu amor, eu não sei porque você fez isso comigo Só sei dizer, você acabou de acabar comigo Ah, meu amor, não sei porque você fez isso comigo Só sei dizer, mas vou tentar te esquecer Procurar alguém que me faça feliz Eu vou Eu vou Eu vou Tentar te esquecer Vou Procurar alguém que me faça feliz Eu vou Abraçar o Luan, o Jaci, o Ailson e a galera toda de Tianguá Um abraço Valeu O que é isso, minha princesa? Não tem nada aqui não Diga, se te deixa eu voltar, amor Diga, quantas vezes te vi chora Diga, o que foi que fiz com você? Mesmo que vá doer em mim, eu preciso saber O farro não me dá pra mim, tem que me dizer Ah, meu amor, eu não sei porque você fez isso comigo Só sei dizer, que você acabou de acabar comigo Ah, meu amor, fez isso comigo Só sei dizer Mas vou tentar te esquecer Vou Procurar alguém que me faça feliz Eu vou Eu vou Tentar te esquecer Vou Procurar alguém Eu vou Ah, meu prefeito, Zé Firmino Ah, meu secretário, vamos ver Parafinto Uh, uh, uh Tira, tira, tira Eu sou o Mário do Fulmeiro, sou capa-sapato Sou o Mário do Fulmeiro, sou de matelato Quem quiser falar comigo lá na porta do cabaré Minha mulher me botou Minha mulher me botou gairo, roubou sujeito Eu já nasci raparigueiro, tá no sangue, não tem rei Vai jogar as coisas lá na porta do cabaré Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Não tô ligando, não Pega a mulherada, bota no meu caminho Tô nem aí Eu faço o que eu quiser Eu tô no M. Sosa E pega fogo, cabaré Tô nem aí Não tô ligando, não Pega a mulherada, bota no meu caminho É outro, né? Eu tô na bagaceira Pega fogo, cabaré Rosiane, Ana Paula Ana Paula, né? Ela e Vanessa Eu sou o Mário do Fulmeiro, sou capa-sapato Sou o Mário do Fulmeiro, sou de matelato Quem quiser falar comigo lá na porta do cabaré Minha mulher me botou cá, arrumou outro sujeito Eu nasci raparigueiro, tá no sangue, não tem rei Vai jogar as coisas lá na porta do cabaré Tô nem aí Não tô ligando, não Pega a mulherada, bota no meu caminho Eu tô nem aí Eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira E pega fogo, cabaré Tô nem aí Não tô ligando, não A mulherada, bota no meu caminho Eu tô nem aí Eu faço o que eu quiser Pega fogo, cabaré Eu tô na bagaceira E pega fogo, cabaré Depois de tudo que esse amor me deu Já me acostumei Já me acostumei a me sentir amado Depois dos sonhos que a gente viveu Mesmo sem você não deu pra esquecer E aí vai Eu te amo um milhão de vezes todo dia Quem sabe canta, vai Canta aí, canta aí, canta aí E assim Vou te amando Sem você Sem você Assim Pensa em mim Pensa em mim E eu estarei pensando em ti Pensa em mim E o nosso amor não vai ter fim Pensa em mim E não vai ficar na solidão Pensa em mim E me corte no seu coração Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Eu te amo um milhão de vezes todo dia Meu amor é tão gostoso Por telepatia E assim Vou te amando E vivendo Sem você Sem você E assim Vou vivendo Pensa em mim E eu estarei pensando em ti Pensa em mim Pensa em mim E o nosso amor não vai ter fim Pensa em mim E não vai ficar na solidão Pensa em mim E me corte no seu coração Pensa em mim E eu estarei pensando em ti Pensa em mim E o nosso amor não vai ter fim Não Pensa em mim E não vai ficar Pensa em mim Pensa em mim E me corte no seu coração Sai do chão Sai do chão Uh! 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 Meu maestro Sousa Faça o piripomô Olha a gente Piripomô, piripomô Essa cora dessa guitarra do Galdi É um problema Piripomô, piripomô Safadinha do porra Piripomô, piripomô Piripomô, piripomô Eu quero ver tu balançar Piripomô, piripomô Olha a grudinha o gelo lá Piripomô, piripomô Piripomô, piripomô Já tô é invistosa Piripomô, piripomô A negra aqui é bom demais Piripomô, piripomô Eu quero ver tu balançar Piripomô, piripomô Então, então Então arrocha essa menina aí Chama essa menina aí Mexe bem gostoso Dançando desse jeito lá Mexendo desse jeito lá Piripomô, piripomô Aqui é bom demais Piripomô, piripomô A safadinha do porra Piripomô, piripomô Graziele, eu vou te chamar Piripomô, piripomô Quero ver tu balançar Piripomô, piripomô Safadinha do porra Piripomô, piripomô E pode requebrar Piripomô, piripomô Eu quero ver tu balançar Piripomô, piripomô Babada vai gerar Piripomô, piripomô Piripomô, piripomô Safadinha do porra Piripomô, piripomô E pode requebrar Piripomô, piripomô Eu quero ver tu balançar Piripomô, piripomô Olha que dia chega Piripomô, piripomô Seu enguinho é gostoso Piripomô, piripomô Piripomô, piripomô Quero ver tu balançar Piripomô, piripomô Então, então arrocha essa menina aí Olha essa menina Revexe bem gostoso Peçando desse jeito assim Peçando desse jeito assim A safadinha do porra Piripomô, piripomô O chique tá descobrando Piripomô, piripomô Arroba bata pra gravar Piripomô, piripomô Olha que dia chega Piripomô, piripomô Olha que dia é essa Piripomô, piripomô Do seteza Piripomô, piripomô A mesa de sombra Piripomô, piripomô Vai, negão Vai Piripomô, piripomô Mas é gostoso Olha que dia arrepia Piripomô, piripomô 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 Caralho, piripomô É garota safada, safadinha do porró Olha que essa legora tem ponto baixo Só pensa naquilo Parece doença, não pode remar Só pensa naquilo Na que pensa, parece doença, não pode remar O tio Jess é um amigo meu Caiu na mão dela e o coitado sofreu O droga foi forte e que até passou mal Na manhã você foi parar no hospital Depois de uma noite, dano no couro Entrar no soro, não fica legal Essa legora tem ponto baixo Ponto baixo, ponto baixo Só pensa naquilo Na que pensa, parece doença, não pode remar Ponto baixo, ponto baixo Pensa naquilo Na que pensa, parece doença, não pode remar Maravilhosa! Essa legora tem ponto baixo Só pensa naquilo Pensa naquilo Não pode remar Ponto baixo, ponto baixo Só pensa naquilo Na que pensa, parece doença, não pode remar O pinta é um amigo meu Caiu na mão dela e o coitado sofreu O droga foi forte e que até passou mal Na manhã você foi parar no hospital Depois de uma noite, dano no couro Entrar no soro, não fica legal Essa legora tem ponto baixo Ponto baixo, ponto baixo Só pensa naquilo Na que pensa, parece doença, não pode remar Essa legora tem ponto baixo Ponto baixo, ponto baixo Só pensa naquilo Na que pensa, parece doença, não pode remar Garota safada Safada no bolo Manda mais uma aí, negão Alô, nosso querido perfeito Zé Firmino Meu querido, você é moral Pra que falar Se você não quer me ouvir O gênero agora não Resolva não Mas eu vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E eu já tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o vento abre a janela Ai, veja, eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Caramba, safada, safada, safadinha do forró Óbvio pra você Show Alô, pastadeira, só que marca a presença Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas eu vou chorar Mas eu vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar E eu já tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o vento abraço nela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Joga a mãozinha no céu E bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Galera de Viz Soja, show, vem Ô, metalera show Diz aí, Sousa Puxa o fone, meu filho, vai Alô, safadão Coração, nosso amigo Robson, Roberta Galera, dá descopro por aí Gravando tudo hoje aqui em Viz Soja Wesley, quem trouxe a gente pra cá também Foi o Pinto Produções Esse cara também é moral Marabita, rocha, legal Aqui é a buscava mentiroso, viu De onde ele chega Só quer ser o tal A tua fama e apego gera De o quê? Dá vontade de rir Ele é muito legal Dá vontade de rir Olha a contagem pra galera dançar Ô, diz que dois, diz que três Vai, vai, vai Minha princesa, um beijo Garota safada Fala de resto Olha meu prefeito, se afirma e você é o cara, liga Então Lá vem o mentiroso É mentiroso Pra me cuidar do que esse bicho é mentiroso É mentiroso É mentiroso Olha lá vem o mentiroso É mentiroso Pra me cuidar do que esse bicho é mentiroso É mentiroso É mentiroso Já me digam que até ficou famoso Onde ele A tua fama e apego geral E dá vontade de rir Ele é muito legal Dá vontade de rir Vamos dar essa viçança Vamos viçar Vai, vem o mentiroso É mentiroso Pra me cuidar do que esse bicho é mentiroso É mentiroso É mentiroso Já me digam que até ficou famoso Já me digam que até ficou famoso Vai, vem o mentiroso Esse bicho é mentiroso É mentiroso Já me digam que até ficou famoso É a safate no forró Tá meio mentiroso, é mentiroso Tô bem cuidado que esse bicho é mentiroso Tá meio mentiroso, é mentiroso Tô bem cuidado que esse bicho é mentiroso Tô bem cuidado que esse bicho é mentiroso Tá meio digando que até ficou famoso Onde ele chega só que é Dá vontade de rir, ele é muito legal Ele é muito legal Ela vem é mentiroso, é mentiroso Tô bem cuidado que esse bicho é mentiroso Tá meio digando que até ficou famoso Aparado é mentiroso, é mentiroso Tô bem cuidado que esse bicho é mentiroso Tô bem sauna, mentiroso Tá meio digando que até ficou famoso A galera do fã clube aí, os sapatinhos Bola Dudu, os curajão na batera O Raimundinho, o Toninho O José e o que? De oitice, é isso mesmo, é? Bola Germano, aí o TTP, aí o TTP TTP, eu quero ver você mexer Quero ver você dançar, e o que? Quero ver você mexer Quero ver você dançar TTP, eu quero ver você mexer TTP, eu quero ver você dançar Quero ver você mexer Ó o futebol Aumenta o som Vai que pensar Mostra aí, mostra aí O som é bom Então remola, remola, reguela, reguela Remola, não pode parar Não mexe, mexe Quebra, remola, não pode parar Então remola, remola, reguela Quebra, remola, não pode parar Não mexe, mexe, não é nada, reguela Quebra, remola, não pode Tá, 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 eu quero ver você dançar Você beijê, quero ver você dançar Quero ver você beijê, quero ver você dançar Você beijê, quero ver você dançar Abraçaram o Yufraça e o Maio César Segura, garoto Então rebola, rebola, requebra Requebra, rebola, não pode parar Não mexe, mexe danada Mexe danada, não vai Então rebola, rebola, requebra Requebra, rebola, não pode parar Não mexe, mexe danada, requebra Eu quero ver viçosa dançar Quero ver você dançar Quero ver você beijê, quero ver você dançar Quero ver você beijê, quero ver você dançar Abraçar o meu prefeito, se afirme O cara vai demorar Fala meu segredo, claro, enroque Vai, 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 vai E vem mais um aí, negão Olha que é de marido Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim Agora segura baixinho Que a galera vai cantar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Olha aqui Dançando Fazendo Agora do jeito Que a gente quer Bacileiro E vai morrer Se apaga Eu te conheci Dançando Enxer na cara Fazendo Par Tô 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 Bem aí Brantar Leme, Vianês, Suzano e Tiana, valeu Um beijo pra vocês Olha que é de bar em bar, bebendo cachaça, tomando cerveja Olha que é de bar em bar, bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim Vai, vai, vai Olha que foi no risco apaga, eu te conheci Vai dançando, deixando a cara, fazendo barra Mostra aí o negócio aí, mostra aí E foi no risco apaga, eu te conheci Olha que foi dançando, deixando a cara, fazendo barra Tô nem aí Isso aí não põe mais rapadura não É porque você tá muito alto, aí não dá Você tá mesmo, você tá alto Bora, 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 negão Prepara aqui pra nós trabalhar, bora, prepara Minhoca, minhoca, minhoca Olha a dança da minhoca aí, negão Prepara as três pra fazer a dança da minhoca, viu? Atenção, atenção É a dança da minhoca, é a dança É a dança da minhoca, é a dança da minhoca É a dança da minhoca, é a dança da minhoca Para a vistosa, vai, vai, vai Vai lá em Nova York, o que aconteceu? Dança muito doida, dança muito longa Pega na América, ninguém viu Agora o safadão tá dançando no Brasil O que aconteceu? A dança muito doida, muito longa Pega na América, ninguém nunca viu Passando no Brasil Agora vocês prestem atenção como é a dança da minhoca Como é a dança da minhoca, é a dança da minhoca Vamos lá, vale, vale, negão Atenção, mas é a dança Até o chão, vai A dança da minhoca É 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 a dança da minhoca Agora tá valendo agora É muita loucura, é muita sedução A dança da minhoca que dispara o coração Reveje a cintura, balança o popozão É só virar o braço e me colocar a mão no chão É loucura, é sem ilusão A dança da minhoca que dispara o coração Reveje a cintura, balança o popozão Só virar o braço e me colocar a mão no chão A dança da minhoca Mas é a dança, vai, vai A dança da minhoca É a dança da minhoca É a dança da minhoca É muito doida, é muito, muito louca Pegada americana, ninguém nunca viu Agora o girino tá lançando no Brasil No maior que aconteceu A dança muito doida Muito louca, pegada americana Ninguém nunca viu O safanão tá lançando no Brasil Metaleira, diz, monta tudo aí O girino É Meu maestro Souza também Bora maestro Pega aqui isso vai Peguei, peguei Vai pegar Borda ele lá pra frente, Wesley As dançarenias tão liberadas, viu Tão liberadas aqui Segura aí Tá aqui ele, o guitarista aí Maestro Souza Ei, vocês vão pra onde, hein Ei, minha princesa Venha pra cá, venha Venha pra cá, venha terminar de dançar Cadê a outra? Pode ficar aqui Vai ser você e com os meninos agora Bora, bora, Claudinho Claudinho já tá namorando Já tá namorando, rapaz Bora, 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 bora Fazer tudo, hein Tá namorando ali, ó Bora, bora, ligeirinho, ligeirinho Olha a dança da minhoca agora Como é que vai ser Bora Valendo Ei, vem um pra cá, ó Vem um pra cá Bora pra cá, Souza Que papoda aqui, Souza A dança da minhoca agora Mas é a dança Bora É a dança da minhoca 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 É muita loucura É muita sedução A dança da minhoca Que dispara o coração É mexe a cintura Balança o bombosão É só vir na praça E me colocar a mão É loucura É sedução A dança da minhoca Que dispara o coração Ela te assegura, fala-se o bobozão É só virar pra cima e colocar a mão no chão Mas é a dança, vai Viçosa, vai, a dança na mioga A dança na mioga Bora, metalira, vai Bora, barriguinha Bora, barriguinha Vamos, bala pra não ficar barrigudinha Bora, meu prefeito, sai firmeiro Meu grande secretário rompeiro Bora, picô Bora, barriguinha Bora, barriguinha Vamos, bala pra não ficar barrigudinha Bora, barriguinha Vamos, bala pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha As princesas aí de Tianguá, beijo Olha a barriguinha, olha a barriguinha Então quero vir, agora vai, vai Joga a mão pra cima e grita vai Vai, todo mundo tá querendo mais Vai, quero vir bem alto essa galera Só grita e bate palma e vai Agora vai, vai, joga a mão pra cima vai Vai, todo mundo tá querendo mais Vai, vou vir bem alto essa galera Só grita e bate palma E a moção que é moção contemplar Essa multidão galera esperta Gente pra mim, não Ninguém fica parado, todo mundo tá ligado Vamos nessa, esse é o som da malhação Essa multidão galera esperta É gente pra mim, não Ninguém fica parado, todo mundo Esse é o som da malhação Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha 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 Vai, todo mundo tá querendo mais Vai, quero vir bem alto essa galera Só grita e bate palma Agora vai, vai, a mão pra cima e vai Vai, todo mundo tá querendo mais Vai, quero vir bem alto essa galera E a noção, que a noção não tem pra essa multidão É gente bom, meu irmão, aqui ninguém fica parado Todo mundo tá ligado, vamos nessa Esse é o sonho da malhação Essa multidão, galera esperta É gente bom, meu irmão, ninguém fica parado Todo mundo tá ligado, vamos nessa Olha só o safadão Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha Vamos malar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha, olha a barriguinha Vamos malar pra não ficar barrigudinha Olha a barriguinha Vamos malar pra não ficar barrigudinha É o Vaidraiane, beijo Agora o que é que eu faço? Essa aqui a galera curte, viu? Quando eu começar a cantar, quem souber, canta com a gente Tá, quem souber, aprenda aí com a gente Vamos lá, negão Agora o que é que eu faço? Você já tá eternamente outra pessoa Enquanto eu não faço nem procurar E só sei cantar Não é paixão assim à toa Porque me trata assim, não é diferente Estou sentindo falta de você Mudou comigo assim, então, lá na Lupus B Me pegou de surpresa Não sei o que fazer Sou simplesmente alguém apaixonado Um dia acreditando se entregou Eu pensava que podia ser amado Se tudo deu em nada Em tudo tem valor Cadê aquele amor que era só ver Somente eu Que você tanto prometeu Cadê aquele amor que era só ver Somente eu Ô lourinha apaixonada, canta aí, vai Quero ver, quero ver Agora o que é que eu faço? Você já tá eternamente outra pessoa Enquanto eu não faço nem procurar Não é paixão assim à toa Agora o que é que eu faço? Você já tá eternamente outra pessoa Enquanto eu não faço nem procurar E só sei cantar Não é paixão assim à toa Agora o que é que eu faço? Agora o que é que eu faço? Safadinho do Forró vai ficando por aqui Agradecer mais uma vez o carinho Toda essa rapaziada Muito obrigado E a gente encerra com a nossa nova música Que é Casal Sem Vergonha A música do nosso volume 4 Tá bom? Pra galera dançar E curtir bastante Casal Sem Vergonha vai encerrar hoje Fala, negão Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos o casal Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Sem vergonha Eu e você somos o casal Erreta Erreg flea Colabora da dist träga Aquele day vai estar hoje Robson e Roberto Se não Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos o casal Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Alô, Lorde Alô, Lorde Eu e você somos o casal Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos um caso sem vergonha A gente briga até cem motivos Depois fica pedido pra voltar Eu digo que você não presta Você diz que me defesta que não vai procurar Porém se passa a noite da cachaça Dá bem pra tentar te esquecer Você tá morrendo de ciúme, rica, morrendo de medo, medo de te perder Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos um caso sem vergonha Eu e você somos um caso sem vergonha Beijão lá dos meninos fãs Adriano, Ednei, Zé, Raul, Jair, Vitor e Marcos César Valeu, somos seus fãs Obrigado Ah, não safadão Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você somos o caso sem vergonha Eu e você somos o caso sem vergonha Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Se foi, você já quer fazer o saber Se alguém te chamar pra dar um recado Eu também fico ligado é com os filhos de você A gente vive com tantos beijos Tem dias que a gente nem se vê Mas já na cama a gente se entende que você me compreende Que eu não vivo sem você, sem vergonha, sem vergonha Eu e você Eu e você somos um quero sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Eu e você Ei menino, será que agora eu posso mudar ou não? Então vamos passar logo agora, muda aí vai Um, dois, três e... Valeu, 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 vizosa Desce o coração que eu puder até a próxima vez Tchau gente Quem gostou dá um gritinho aí Valeu, tchau Beijo Tchau 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 Tchau